Olá pessoal, meu nome é Claudinei Prieto, eu sou autor do best-seller Wicca, a religião da deusa, e você está na coluna Encontro Sagrado. Existem muitas deturpações que ainda são atribuídas aos praticantes da bruxaria e da religião Wicca. Durante milênios, nós fomos considerados como seres demoníacos, como os cultuadores do diabo, do demônio, das forças do mal. Nós vemos isso até hoje na figura da bruxa, que está no imaginário popular. A bruxa é sempre vista como uma mulher feia, enrugada, contorcida, com uma verruga no meio do nariz, às vezes esverdeada, representando a demonização da figura da mulher, mas sobretudo da figura da bruxa, da mulher sábia do passado. Eu sempre digo que nós temos aproximadamente 70 anos de propaganda positiva em relação à bruxaria e a gente não vai conseguir desfazer quase 2 mil anos de propaganda negativa em apenas 70 anos. Mas hoje muitas pessoas têm uma visão mais esclarecida e melhorada sobre quem verdadeiramente nós somos. A primeira coisa que as pessoas precisam ter em mente é que bruxos praticam uma religião que é pré-cristã. Sendo pré-cristã, nós não acreditamos no Deus cristão, na figura de Cristo, de Maria, assim como não acreditamos na figura do diabo ou do demônio, porque esses seres, para nós, mitológicos, fazem parte do imaginário popular, do imaginário religioso e popular, no caso da figura estigmatizada do diabo, das pessoas relacionadas a essa forma de crença. Então, assim como nós não acreditamos no Deus cristão, nós também não acreditamos no diabo. Então é impossível para nós sermos cultuadores do diabo, do demônio. Os símbolos e os ícones das religiões cristãs, eles são sagrados para essa religião, não são sagrados para nós. Exatamente por isso, nós não usamos hóstias para serem profanadas nos nossos rituais. Nós não invertemos o símbolo da cruz, por exemplo, porque primeiro não somos pessoas que acreditamos no diabo, no demônio, e também na figura de Cristo, então não teria sentido a gente virar uma cruz, ao contrário, para utilizá-la nos nossos rituais. Bruxas são pessoas que estão em profunda conexão com a natureza, que respeitam a natureza de todas as maneiras, de todas as formas, e ao contrário do que muitas pessoas pensam, a maioria das bruxas é muito jovem, não são velhas com verruga no nariz. Isso faz parte do imaginário que surgiu em um momento em que mulheres precisaram ser perseguidas por uma nova religião que estava chegando na Europa e precisavam ser demonizadas para que essa religião suplantasse a religião nativa dos europeus e pudesse ganhar poder. Foi assim que a figura da mulher foi estigmatizada, foi demonizada, a mulher foi marginalizada. Até hoje nós vemos resquícios disso na nossa sociedade, em que a mulher é sempre vista como sendo inferior ao homem, como estando subordinada ao homem. Na realidade, é uma reminiscência do que essa religião que chegou na Europa no passado precisou fazer para se estabelecer no mundo. Como era uma religião somente de homens, de sacerdotes, de casta masculina, a mulher não tinha lugar. Não tinha lugar, primeiro, porque a sua voz era muito sagrada e era muito importante naquela época. As mulheres eram as grandes sacerdotisas, eram quem tinham sempre a última palavra. Imagina uma religião somente de homens, de sacerdotes masculinos chegando no lugar onde basicamente só existiam sacerdotisas. Precisaram estigmatizar e demonizar a figura da mulher. A gente precisa ter consciência de que todos esses estigmas negativos que existem sobre a bruxaria fazem parte de um imaginário que não pode mais ser sustentado, sobretudo em uma sociedade como a nossa hoje em dia, que é extremamente esclarecida. A época do iluminismo veio para todos para nos mostrar o que era verdade e o que é mentira. E a figura da bruxa ou do bruxo associado ao demônio, ao diabo, é uma grande inverdade que ainda é propagada por muitas pessoas. Às vezes, sem as pessoas nem perceberem, elas soltam, né? Ah, você é uma bruxa querendo dizer que aquela pessoa é uma mulher terrível, feia ou que está cometendo maldades. Então, vamos mudar o nosso pensamento, começando pelos nossos atos, pelas nossas palavras, porque assim a gente também ajuda a mudar a história. Está gostando do canal? Dá uma curtida, envia suas perguntas e eu responderei para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.